Eu chamo sua atenção para essa história, duas pessoas foram esfaqueadas durante uma confusão em um velório no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto. Não teve nada de paz por lá, viu? Repórter Priscila Andrade conta os detalhes pra gente. Ela já tá ao vivo em frente à Santa Casa. Olá Priscila, bom dia pra você, seja bem-vinda. E me fala uma coisa, qual que é o estado de saúde da vítima? Oi, o SBT Interior, obrigado pelas boas-vindas. Marcelo, as duas vítimas já foram identificadas, são pai e filho. O pai tem 48 anos e foi o que sofreu ferimentos leves na cabeça. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Beneficência Portuguesa, aqui em Rio Preto. Já a situação do filho é mais grave. O rapaz tem 26 anos, ele sofreu golpes profundos pelo corpo, principalmente pelas costas. Foi socorrido, mas encaminhado ao Santa Casa, onde nós estamos neste momento. Marcelo, a situação de violência a gente nunca espera, mas ocorreu exatamente onde menos se imaginaria, durante o velório. As vítimas, o pai e o filho, estavam velando a tia. Quando apareceram, durante certa altura do velório, três pessoas que já foram identificadas como pai e dois filhos. Eles seriam ciganos. Os três agressores já conheciam as vítimas. Inclusive, através do boletim de ocorrência, eles já tinham um histórico de discussões, inclusive registrados nas redes sociais. A polícia também disse, através do boletim de ocorrência, que houve um bate-boca e, numa certa altura, esse bate-boca evoluiu para a agressão física. E aí, os três passaram a esfaquear. Tanto o pai quanto o filho atingiram na cabeça, atingiram nas costas. Os três já foram identificados, foram detidos e encaminhados ao plantão local. Os ciganos, Marcelo, são conhecidos como resolver as situações tudo na faca. Mas não é assim. Eles vão ter que responder à justiça, porque aqui não é terra sem lei. Com você, Marcelo. Exatamente isso. Não é terra sem lei, mas eles acharam que poderiam resolver, como a Priscila destacou, na faca. A gente sabe que é uma situação complicada. Não podemos generalizar. Não são todos os ciganos que fazem isso. Mas esses que foram envolvidos nesse caso que nós trouxemos, tiveram esse desenrolar bastante complicado e bastante grave e num local que realmente, gente, não deveria, né? Vamos respeitar a dor ali das vítimas, a dor da morte de uma pessoa querida. Infelizmente, terminou em confusão. Obrigado, viu, Priscila? Falando ao vivo aí de Rio Preto, trazendo as informações no nosso SBT Interior.